Fala galera, uma edição do RTF Desafios, com desafios que vocês deixam no nosso Instagram com a hashtag RTF Desafios. Hoje aqui vamos tentar fazer um salto com 4 metros e meio de distância e 80 centímetros de altura. Sobre Jumping Box, as caixas de treino de CrossFit. Então, confere aí, fica ligado, não deixa de clicar em gostei, inscreva-se no nosso canal para continuar acompanhando e participe você também desse quadro. Mande um vídeo com a hashtag RTF Desafios. Vamos lá. Nós vamos fazer devagarinho uma caixa, depois de duas, depois de três. Agora já foi, cara. Agora tu já anunciou a parada. Não quer treinar antes sem filmar? Como é que eu vou treinar, cara? Se eu ver, cara, já foi errado com qualquer jeito, tá ligado? E se der certo, eu não vou tentar de novo. Eu parei que era muito, né? Porque compensou, as vezes o valeu não vai te machucar. E baixinho, né? É. E no meio da canela aqui que eu acabo de cabeça lá. E aí E aí Tchau, tchau.